Bom, se você vem usando as redes sociais nos últimos meses, você com certeza se deparou com isso daqui. Esse cara se chama Derek Zulander. Ele é um super modelo egocêntrico que tá em crise, porque ele perdeu recentemente o posto de número 1 na classificação dos modelos pro seu rival Hansel. Totalmente devastado, ele busca auxílio com Jacobin Magatu, o seu papai no mundo da moda. Mas parece que ele tem outros planos pro Zulander. Junto a uma falsa agente da CIA, Magatu realiza uma lavagem cerebral no Zulander pra transformar ele em um assassino frio e burro. O plano dele é enviar o Zulander pra assassinar o presidente da Malásia, que vai tá em visita aos Estados Unidos em Nova York, porque com ele morto, Magatu pode explorar o trabalho infantil lá na Malásia. O resultado de tudo isso vai ser um preço menor na confecção das roupas do Magatu. É aí como a jornalista do Time Magazine desconfia de tudo isso que tá acontecendo e decide evitar o Zulander de completar a sua missão. Dirigido pelo gênio Ben Stiller, o filme Zulander tá disponível no Prime Video e conta com a presença de nomes como Owen Wilson, Will Ferrell, Christian Taylor, Vince Fogg e muitos outros. Tudo isso regado a muita idiotice, piadas fora de hora, vergonha alheia, então se você curte esse tipo de humor, esse filme é pra você. Tchau, tchau.